Salve, salve, galera do canal Vlog Rock, aqui é Douglas Pinheiro e este é o quadro Descomentando, trazendo para vocês os 10 anos do Albo 13 do Black Sabbath. O Albo 13 foi lançado em junho de 2013, porém, a história começa em meados de 1997, quando o Black Sabbath anunciou o retorno de sua formação clássica e original. Ozzy Osbourne, Elizabeth, Tony Iommi e Bill Warr se reuniram e realizaram uma turnê entre 1998 a 1999. Essa turnê rendeu um CD duplo chamado Black Sabbath Reunion, que teve duas músicas inéditas que deixaram os fãs na ansiedade para o novo disco do Sabbath com a formação clássica. Porém, isso acabou não ocorrendo, já que entre 2000 e 2005, o Black Sabbath acabou ficando em segundo plano, se apresentando apenas uma vez por ano no festival OzFest, festival ali coordenado pela esposa de Ozzy Osbourne. Nesse período, Ozzy acabou voltando para a carreira solo, lançando mais um disco. E até mesmo Tony Iommi, neste período, lançou dois discos solos. Era um desejo do Tony Iommi, desde 1984, a tentar se lançar em carreira solo, mas ele nunca conseguia porque as gravadoras e selos obrigavam, no final, Tony Iommi a usar o nome e a marca Black Sabbath. Até mesmo Gise Buckley e o B.O.R. se envolveram em projetos paralelos e acabaram lançando discos solos. Em 2006, o Black Sabbath resolve retomar as atividades com Ronin James Dio nos vocais. A banda chegou até a lançar uma coletânea chamada de Yes Dio. Porém, entre 2007 a 2010, o Black Sabbath com o Dio deu início a uma turnê. Porém, eles não puderam utilizar o nome Black Sabbath, porque Cheryl Osbourne havia conseguido os direitos da marca Black Sabbath. E o Black Sabbath só poderia se reunir se Ozzy estivesse à frente dos vocais. Sendo assim, entre 2007 e 2010, o Black Sabbath teve que usar o nome Heaven and Hell para poder se apresentar. Neste período, foram lançados dois discos ao vivo com DVD e mais um álbum de inéditas, que saiu em 2009, mas que não pôde levar o nome do Black Sabbath por conta da Cheryl. Em 16 de maio de 2010, vítima de um câncer no estômago, infelizmente, Ronin James Dio vem a falecer. Naquela época, o Heaven and Hell tinha planos de celebrar os 30 anos do álbum Heaven and Hell. E isso acabou não ocorrendo. Em 2010, Ozzy Osbourne, que estava em carreira solo, havia acabado de lançar um novo disco, era o Scream. Os membros originais do Black Sabbath tiveram que esperar Ozzy Osbourne promover, divulgar e realizar a turnê de Scream. Até que, no dia 12 do 12 de 2012, foi anunciado ao mundo o retorno da formação original do Black Sabbath. O Black Sabbath estava de volta para uma turnê e para a realização de um disco de inéditas. Mas, infelizmente, Bill War nunca subiu ao palco nesta turnê, neste retorno, que durou de 2012 a 2017. Os motivos eram que Bill War não aguentaria a turnê, não tinha mais pique, para a grande carga de shows que a banda iria realizar. Porém, foi confirmado que Bill War não chegou a um acordo financeiro com o Black Sabbath, por isso, acabou não participando da turnê. Em seu lugar, todos os shows de 2012 a 2017 foram ocupados por tome conflitos, ex-bateria do Rob Zumbi e atual bateria da carreira solo de Ozzy Osbourne. Um competente baterista que fez um excelente trabalho, porém, ele não gravou o álbum 13. E acabou sendo o bateria do Tortin, foi o bateria do Rage and Guns The Machine. Isso mesmo, Black Sabbath entrou em estúdio, não ficou apenas só nos shows, não. A banda entrou em estúdio e gravou todo o material para Tortin, inclusive a banda durante os ensaios e durante a gravação do álbum, é, puxaram aquilo e baseado para relembrar dos velhos tempos. E vamos ser sinceros, o álbum Tortin divide opiniões dos fãs. O que temos aqui é o Black Sabbath emulando a sonoridade clássica dos anos 70, com aquele toque moderno dos dias de hoje. Eu particularmente adorei o disco e ele vem envelhecendo muito bem, porém, uma grande parcela de fãs que não curtiram o álbum, que acharam que a banda não teve criatividade nenhuma, que a banda apenas emulou e copiou a fórmula do passado. Já eu penso ao contrário, há boas faixas nesse disco, a qual iremos analisar agora. Lembrando que o álbum foi lançado em formato simples, com apenas oito faixas, e uma versão deluxe CD duplo, onde no disco 2 há mais três faixas inéditas, na versão japonesa, quatro faixas. E as sobras remanescentes desse disco foram lançadas no EP The End. Isso mesmo, The End é que trouxe mais quatro canções inéditas. Também foi prometido um novo álbum de estúdio, que acabou não acontecendo, mas que poderia ter acontecido se a banda tivesse guardado as sobras de 30. O álbum 30 inicia com a faixa End of the Begin, com oito minutos de duração. Uma música densa, longa, porém muito boa. A faixa 2, que na minha opinião é a melhor do disco, é God's In The Air, que acabou sendo o primeiro single que rendeu ao Black Sabbath seu segundo prêmio no Grammy, na categoria Melhor Performance de Metal, de 2014. O disco segue com a ótima Launer. A quarta faixa do disco lembra muito a Planet Caravan, do lendário Master of Riddler. Uma música bem calma. Quinta faixa, The Wage of Reason, outra canção bem interessante. A sexta faixa é a ótima Live Forever. Seguido por The Made Soul. E a faixa de encerramento é o ponto alto desse disco, The Fighter. O disco 2, Metal Panic, abre os trabalhos. Inclusive ela foi tocada ao vivo durante a turnê. Além de Peace of Mind, como a décima faixa, ou a segunda faixa do disco 2. Parowan é a décima primeira faixa desse disco. Na versão japonesa ainda tivemos o Navigate In The Black. Todas as letras escritas por Gizze Butler, exceto a de Metodemic, foi escrita por Ozzy Osbourne. Lembrando que durante a turnê de Third, Black Sabbath veio pela primeira vez ao Brasil com Ozzy Osbourne nos vocais. Após a turnê de divulgação de Third Team, a banda acabou realizando a The End Tour, que acabou rendendo um CD e DVD The End gravado em Londres. Cidade Natal da banda, onde a banda filmou para DVD e CD o último show da carreira. Quem diria, uma década do 19º trabalho de estúdio do Black Sabbath, o último até então, e com o retorno de Ozzy Osbourne. Qual a sua faixa preferida? Deixe os seus comentários. Eu, Douglas Pinheiro, despeço. Até a próxima, valeu! 2 Vamos lá.